O Élder Cabral tem estado em crescendo ao longo da partida toda. O Ulca ainda não fez nada. O Élder Cabral tem estado muito bem. Agora o Sissou que recuperou ali o balde à esquerda. Olha o Sissou que vai se entrar. É o golo! Se entrou por Marinho e marcou o golo! Marinho! O Sissou que vai pela esquerda se entrou. O Marinho estava ali à espera da bola. E está lá dentro. E é da Brioza. E é 1 a 0 para a Académica. É a Académica. O Grande Brioza se sentou pela esquerda a ver o Marinho entrar. Fazendo o lado contrário. Meter a bola direitinha no pé dele. Só teve que empurrar. E é 1 a 0. Está a Académica na frente. E nós estávamos aqui. Eu estava a perguntar onde é que tem andado a Académica. Onde é que é que tem andado a Académica. E depois tem de fazer o passe e faz mal. A bola fica no centro do torreno do Adrien. Dá para Élder Cabral. Quebra-lhe agora. Tenta ali correr. E muito bem. Saltou por cima do Maicon. E vai centrar. E Adrien vem a rematar. E é golo! É golo! É golo! Está ali a distribuir cartulinas amarelas pelos jogadores do Futebol Clube do Porto. É incrível, João! O Élder Cabral saltou ao eixo com Maicon. E conseguiu fazer o centro para aparecer. Adrien completamente livre. Para rematar para o fundo da Beliza de Bracali. É isso mesmo. Tu disseste. E é completamente merecido. Até veio o João Real e o Diogo Valente. Vieram festejar com o Élder Cabral. Que jogada fantástica. Dá para o Fernando. Fernando agora perdeu ali a bola. Perdeu para o Éderzito. E agora o Éderzito vai pelo centro. E tem ali na esquerda. Quem? 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 É o Diogo Valente. Vai rematar o Diogo Valente. E é golo! Está vingado! 3 a 0! É golo! É golo da Brioza! Estávamos a falar e aconteceu mesmo. O terceiro gol. O Élderzito é muito bom. O Éderzito conseguiu recuperar a bola. Teve visão para ver o Diogo Valente que surgiu pela esquerda. E meteu a bola redondinha dentro das redes. Fantástico. Realmente ninguém poderia esperar. A Académica vinha de uma crise. A Académica vinha de uma crise.